Olá, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. A previsão dessa reunião, nessa terça-feira, dia 20 de setembro, é para chegar a um bom senso, a um consenso, a uma definição em que milhões de brasileiros estão há muito tempo aguardando, que é o início desse empréstimo consignado. A decisão talvez não saia nessa terça-feira. Se tudo der certo, apenas na quarta-feira é que poderemos ter esse anúncio por parte de dois ministérios que estarão se reunindo nessa terça-feira. Ministério da Cidadania, cujo ministro é o senhor Ronaldo Bento, e o ministro da Cidadania, cujo, aliás, o ministro da Economia, cujo ministro é o senhor Paulo Guedes. Técnicos estarão presentes, ninguém confirma se o ministro Paulo Guedes estará nessa reunião, mas o que nos interessa é que seja definido, batido o martelo. O que é que vai ser debatido sobre isso aí? Consignado. É o futuro do empréstimo consignado, vai depender dessa reunião. Lembro mais uma vez, eu já venho fazendo essa campanha, que a Caixa Econômica Federal seja o banco exclusivo do empréstimo consignado. Já faz tempo, se a Caixa Econômica tivesse autorização do próprio governo, já estaria, você já estaria pegando no dinheiro, faz tempo. Sabe qual o problema? É que tem várias instituições bancárias, tem financeiras que estão atravessando e não querem baixar esse juro para 2,14%. Resultado, deixa claro, quem não quiser baixar o juro, fica de fora, deixa a Caixa. A Caixa Econômica Federal é o banco público, é o banco do governo e é o banco oficial que paga hoje. É monopólio, paga hoje o Auxílio Brasil, a gente sabe isso, mas paga tudo direitinho. Na hora que recebe o comunicado do Ministério da Cidadania, eles liberam esse pagamento sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Eu sou contra o monopólio. Mas nesse caso, com essa demora de liberar esse empréstimo por causa de financeiras e instituições bancárias que não querem baixar os juros, nesse caso, eu sou a favor desse monopólio que a Caixa, como paga hoje o Auxílio Brasil, que pague também de forma exclusiva o empréstimo consignado, que é isso aqui que a gente está aguardando. Então, essa é a situação. O ministro Ronaldo Bento, durante a entrevista, ele falou sobre a situação dos beneficiários do Auxílio Brasil desse mês de setembro e também falou sobre a provável antecipação que deve acontecer no mês de outubro. Eu já falei que vários beneficiários estão recebendo aí as mensagens de confirmação, mensagens em que tem quem teve o bloqueio no pagamento no mês de julho, R$ 400, quem teve o bloqueio no pagamento no mês de agosto, mais R$ 600. Esses beneficiários, felizmente, já estão recebendo os avisos de que irão receber no mês de outubro. Isso é ótimo, isso é uma maravilha. Bora ouvir o que disse o ministro Ronaldo Bento? Durante a entrevista, ele destacou algo que nos interessa muito. Palavras do próprio ministro Ronaldo Bento. Ele falou justamente o seguinte, eu quero que você acompanhe, preste bastante atenção no que foi que ele disse. Esse mês fizemos o batimento das condicionalidades do programa, que são as condicionalidades de saúde e de educação. Para a gente ter uma ideia, o Benefício Auxílio Brasil, hoje, conta com mais de 20 milhões de crianças e jovens estudando. Isso é uma condicionalidade do programa. Junto com o MEC, a gente faz esse acompanhamento. A parte de saúde, da mesma forma. Então, é um benefício que ele também faz uma exigência para a família de manutenção das crianças e do jovem na escola, como também das condições de saúde dos seus entes familiares. Então, fizemos o batimento esse mês. Para o mês que vem, a ideia é sempre a gente estar melhorando o processo, só tinoizando o processo de pagamento e antecipando o que for possível, para que a família, o quanto antes, receba o benefício. Para o mês que vem, para o mês de outubro, a ideia é também estar nesse processo de modernização e antecipação da Folha. Ok, conversamos aqui com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, que explicou para a gente sobre os pagamentos. Pois é, como você ouviu aí, o ministro, o senhor Ronaldo Bento, ele participou durante uma entrevista, essa entrevista que rendeu várias informações a respeito da antecipação. Por isso que tem gente dizendo, Alex, eu não confio muito no que o ministro vem falando. Ele falou que iria antecipar o pagamento desse mês de setembro, e no entanto, não houve antecipação. Eu já vi vários escritos criticando o ministro. Escrito dizendo, Alex, o ministro disse que ia liberar o consignado e provavelmente até a primeira quinzena de setembro o empréstimo consignado estaria liberado. Já estamos na segunda quinzena e até agora nada. Eu não tiro nem a sua razão, porque é aquela coisa, é uma equipe. Quando o ministro fala, é uma equipe que precisa definir isso. Nesse caso, o empréstimo consignado, o culpado, são as financeiras, são os bancos, não é o governo. A questão do governo é que já deveria ter autorizado a Caixa Econômica Federal a liberar esse empréstimo. Mas, se as financeiras tivessem concordado com a reunião que aconteceu no dia 13, na semana passada, hoje os empréstimos já estavam sendo liberados. Então, esse é o problema, essa é a situação. Pelo menos, de tanta notícia ruim, tem uma notícia boa. A notícia boa é que a Petrobras, atenção, está valendo a partir dessa terça-feira, dia 20 de setembro, a Petrobras está reduzindo em 30 centavos o preço do litro de diesel. A queda passa a valer a partir dessa terça-feira, dia 20. Muita gente estava procurando quando é que o governo vai resolver liberar a redução no diesel. Lembro, o gás, aliás, a gasolina baixou, o etanol baixou. A gasolina já estava a 7,50, teve região que chegou a 7,95 litros. Hoje está menos de 5 reais. O etanol está também baixa. O gás de cozinha chegou a baixar, mas agora a previsão é voltar a subir novamente. Eu não sei por que, que briga é essa que não consegue baixar esse gás de cozinha. E todo mundo dizendo, olha, para poder baixar a cesta básica, os produtos da cesta básica, tem que baixar o diesel. Pois é, o resultado está aí. O diesel, nessa terça-feira, está tendo uma redução. E, lógico, isso vai impactar nos preços dos produtos da cesta básica. Aliás, eu falei no vídeo anterior que quem recebe hoje o auxílio de 600 reais, apenas, olha, só para você ter ideia, 17 estados, em 17 estados, você não consegue comprar uma cesta básica usando os 600 reais. É lamentável, é triste, mas é a pura verdade. O Auxílio Brasil só consegue comprar cesta básica com os 600 reais em 5 capitais. Foi feito um estudo em 17 capitais. E aí, 2,4 milhões de famílias beneficiárias no Auxílio Brasil vivem em cidades onde não conseguem comprar uma cesta básica completa usando os 600 reais. Eu fico pensando aqui, é lamentável, mas é aquela coisa, é o poder de compra. O poder de compra está em defasagem. E aí, quem mora, por exemplo, em São Paulo, não consegue comprar aí uma cesta básica usando os 600 reais. Para você ter ideia, 600 reais, uma cesta básica em São Paulo custa 749 reais. Em Porto Alegre, uma cesta básica custa 748 reais. Florianópolis, 746 reais. Me diga como é que 600 reais dá para comprar uma cesta básica. E continua. No Rio de Janeiro, uma cesta básica, você, no Rio de Janeiro, custa 717 reais. Em Campo Grande, 698 reais. Em Vitória, 697 reais. Em Brasília, 689 reais. Em Curitiba, 685 reais. Em Goiânia, custa 660 reais. Em Belo Horizonte, uma cesta básica custa 638 reais. Em Belém, 634 reais. E em Fortaleza, 626 reais. Ou seja, nessas capitais, quem recebe o Auxílio Brasil de 600 não consegue comprar uma cesta básica completa. Diferente de outros municípios, de outras capitais. Por exemplo, quem mora em Recife, uma cesta básica custa 598 reais. Quem recebe o Auxílio de 600 em Recife consegue comprar uma cesta básica pela pesquisa que foi anunciada. Em Natal, 580 reais. Salvador, 576 reais. Em João Pessoa, custa 568 reais. Em Aracaju, é a cesta considerada entre as capitais mais barata. Custa 539 reais uma cesta básica em Aracaju. Ou seja, quem mora em Fortaleza, Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba, Brasília, Vitória, Campo Grande, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo, com 600 é insuficiente. Não dá para comprar sequer uma cesta básica completa. É a carestia. É lamentável. Você está vendo esses valores aqui? 600, 1.000 e 1.600? Vários inscritos dizem. Alex, esse aqui se refere a pagamento retroativo. Quem teve o benefício suspenso? Aqui, retroativo. A decisão do ministro Ronaldo Bento, que a gente está esperando sobre a situação desse consignado, que deve ter uma definição na quarta-feira, dia 21, pelo menos essa é a programação dessa terça-feira. Técnicos, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Cidadania, Cidadania e Economia, devem se reunir para bater aí o martelo. Deus queira que eles consigam bater o martelo e resolver essa pendência que está desgastando até a imagem do próprio governo atual. Então, fica o incógnito. O que é que vai ser decidido nisso aí? Então, é o seguinte, esse retroativo que você está vendo aqui, vai pagar R$ 600,00 quem teve o benefício cortado no mês de agosto. Teve o benefício de agosto cortado, suspenso? Pois é, o governo já está enviando as mensagens. Quando for no próximo mês, mês de outubro, você recebe R$ 600,00 e recebe R$ 600,00 retroativo do mês de agosto, dá R$ 1.200,00. Tem mais, está vendo aqui R$ 1.000,00? R$ 1.000,00 tem duas situações. R$ 1.000,00 vai ser pago agora dia 24 de setembro aos caminhoneiros e taxistas. Trata-se da terceira parcela. Se você tem algum parente que é caminhoneiro, que é taxista, terceira parcela vai ser paga agora, dia 24 de setembro. Tá, gente? Tem mais. Caminhoneiros que por algum atraso fizeram sua autodeclaração e só entregaram no dia 12 até o dia 12, segunda-feira passada, 12 de setembro, e tiveram suas análises aprovadas, vão receber R$ 1.000,00 de setembro, R$ 1.000,00 de agosto e R$ 1.000,00 de julho. Retroativo, caminhoneiros vão receber R$ 3.000,00 sábado, dia 24 de setembro. Por falar em sábado, 24 de setembro, você que tem o final do NIS 6, o NIS 6 cai na segunda, né? Segunda-feira quem tem o NIS 6, mas já pode pegar antecipado no sábado, dia 24, tá? Fazer essa lembrança aqui. R$ 1.000,00 também vai receber o pessoal do Auxílio Brasil que teve agosto R$ 600,00 e julho R$ 400,00 bloqueado. Então, o governo já mandou as mensagens, você vai receber R$ 1.000,00 referente a R$ 400,00 de julho e mais R$ 600,00 de agosto, dá R$ 1.000,00. Em outubro sai os R$ 600,00 aqui, né? Os R$ 600,00, então R$ 600,00 com R$ 1.000,00 vai para R$ 1.600,00, são os beneficiários do Auxílio Brasil. Vários estão recebendo a mensagem. Olha, deixa eu dizer só uma coisa aqui, quem ainda não recebeu a mensagem. Antes de mais nada, você já deu joinha aqui, já deu like? Importante, faz isso, tá? Essa morazinha, eu sei que gosta do nosso trabalho, sei que aprecia as nossas informações. Não esquece, você está vendo que a gente vai se envolvendo com o assunto, vai deixando para depois, termina esquecendo. Dá esse joinha, dá esse like aqui, tá? Desse outro lado aqui, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado, fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, quem ainda não recebeu a mensagem, se você conhece alguém que teve suspenso os pagamentos de julho e agosto, e não recebeu a mensagem, a recomendação é você acessar o seu aplicativo, Caixa Tem, Auxílio Brasil, para ver lá se foi liberado. Independente de qualquer coisa, é bom você ligar para esses números, 111 ou 121. 111 ou 121. Você que de repente ainda não recebeu a mensagem, e de repente acha que foi suspenso de forma injusta, porque às vezes acontece esse tipo de erro, de falha. É tanto que o governo agora viu as falhas, suspendeu o pagamento de muita gente nesses meses, e depois que a data prévia corrigiu, viu que tinha sido erro. Mas não paga juros, né? Juros, correção monotera, não paga. Quem teve agosto e julho vai receber um valor normal, né? 600 de agosto e 400 de referente a julho e outubro. Mas o pagamento de outubro, 600 reais, chega a 1.600. Então, se você foi cortado, suspenso, bloqueado nesses meses, meses de agosto e julho, e não recebeu a mensagem, liga para o 121, 111 para ter alguma informação para saber, tá? Ó, fui cortado, fui suspenso de forma injusta, e até agora não chegou nem a mensagem. Eu tenho esperança? Procura, liga aí, 111 e 121. Se não conseguir telefone celular, liga de uma linha fixa, tá certo? É importante você ficar atento a isso aí, tá bom? Muito bem, eu estou com a campanha, viu gente? Se você quer o empréstimo consignado, e acha que essa demora, dessa reunião, e você prefere que a Caixa autorize, que o governo autorize a Caixa a fazer o empréstimo, coloca aqui, hashtag, quero a Caixa no consignado, quero a Caixa no consignado, hashtag, quero a Caixa no consignado. Para que isso? Para que o governo possa autorizar a Caixa econômica. O governo quer 2,14% de juros ao mês. É o juro justo, como é feito hoje para aposentados e pensionistas, e também para o pessoal, os servidores públicos. Os bancos, as financeiras não querem, querem juros maiores, por isso que está essa demora. Lembro, dia 13, semana passada, houve uma reunião e nada foi definido. Nada foi definido. Havia uma previsão de que os bancos, as financeiras, com mais de 30 membros, iriam se reunir numa quinta-feira passada. Nada foi anunciado do que, qual foi o veredito, semana passada, dia 15, teve uma reunião, e a previsão era sair no dia 16, sexta-feira, nada foi anunciado à imprensa, nada. Ou seja, eles estão esperando que o governo desista desses 2,14% e coloque aí 3,99%, 4,99% e aí é uma tremenda maldade. Eu digo, entre 3%, 4%, 5% de juros e colocar as financeiras, as instituições bancárias, eu prefiro 2,99% ao mês só com a Caixa. Eu sou contra o monopólio, mas nesse caso eu sou a favor agora, porque a Caixa já paga o aplicativo, já paga o Auxílio Brasil, é o único banco que paga o Auxílio Brasil, que é um monopólio, e agora eu sou a favor que a Caixa comece o empréstimo do consignado com 2,14%. Os outros bancos, se quiserem, aceitem a proposta do governo, 12,14%, pronto, se não aceitar, um abraço, tá? Quem é do BPC, atenção, hein? Quem é do BPC, se você for titular do BPC, você já pode se dirigir para fazer o seu empréstimo consignado, viu, gente? Tem valores de 12, 13, 14, 15 mil. Agora, apenas ao titular. Quem é representante legal, ainda faltam alguns detalhes. O governo tinha aprovado, mas ainda não definiu como fica a situação de quem é o tutor, quem é o representante legal. Caso de certo, a negociação será feita pelos bancos, o banco que você procurar, a financeira que você procurar, eles que vão autorizar sim ou não. Mas ainda faltam detalhes para o representante legal, para o tutor do beneficiário do BPC. Agora, quem é o titular do BPC pode já fazer o empréstimo. O governo tinha aprovado isso, estava muito expectativa, e tem gente que está indo atrás de 14, 15, 16 mil reais, enfim. Então, é bom você procurar o banco, a financeira, para ter mais detalhes, ok? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Posso contar com você? Para que a Caixa Econômica Federal seja autorizada pelo governo federal? Então, independente dessa reunião, que vai acontecer nessa terça-feira, dia 20, mas a reunião, a definição não deve sair nessa terça, deve sair talvez só nessa quarta, dia 21. Bora acompanhar de perto, mas independente do resultado, eu sou a favor que a Caixa já comece a iniciar esse empréstimo consignado. Posso contar com você nessa campanha? Então, coloca aqui, hashtag, quero a Caixa no consignado, quero a Caixa no consignado. Tá bom, gente? Ó, todo mundo de olho na Petrobras, hein? Petrobras tá baixando o diesel, gasolina já tá baixando, continua baixando o álcool também, gás de cozinha, que a gente ficou feliz quando houve uma redução, mas volta a subir novamente. Gás de cozinha, é lamentável isso, né? A gente espera que o governo consiga, e a Petrobras libere esse orçamento da Petrobras. Se o orçamento for liberado por parte da Petrobras, isso vai ter mais dinheiro, ou seja, mais grana. Isso a Petrobras liberando esse orçamento, mais famílias poderão ser contempladas com o Vale Gás. É, o governo vem falando isso, três, quatro presidentes que houve essa mudança na Petrobras, nenhum deles liberou. Esse atual aí deve liberar. Estamos acompanhando. Se der certo, outubro teremos mais famílias no Vale Gás. Mas tudo depende disso aqui, ó. O Vale Gás depende disso aqui. Orçamento. De onde vai sair? Petrobras. Autoriza a Petrobras. Mas esse orçamento aí seria uma maravilha para famílias que ainda não receberam o Vale Gás, tá? Segue a gente lá no Instagram. Coloca aí, blog Alex Silva. Blog Alex Silva no Instagram. Abraço forte. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.